Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pestanho e esse pacotinho aqui da Editora Bookmarks. Olha que lindo, gente, só para mostrar. Chegou para mim. Eu guardei para fazer um box para vocês. Esse vídeo é primeiro exclusivo do canal e depois ele é antecipado para os membros do canal e depois ele entra para todo mundo assistir, tá bom? Então, agradeço muito quem é membro. Quem ainda não é membro, tenha só clicar no Seja Membro aqui. Você me ajuda demais, contribui para o meu trabalho. Além disso, ainda tem benefícios exclusivos como selo, vídeos antecipados, vídeos exclusivos, sorteios, mais quantidade de números para os sorteios das lives. Então, ainda muitas pessoas receberam umas cartinhas que devem estar chegando aí essa semana. Eu acho que só a Juliana já recebeu por enquanto. Mas, enfim, tem umas cartinhas de agradecimento que andaram por aí depois de um formulário que eu pedi para preencher. Vamos abrir, então. A Editora Bookmarks é uma editora que eu gosto muito. Eu tenho uma parceria muito gostosa com elas. Eu pretendo fazer mais lives entrevistando as autoras delas esse ano de 2024. Então, se preparem porque vai ter muita live, novela turca, cinema, livro. Tudo que a gente inventar aqui, a gente vai fazer neste canal, combinado? Bom, vamos abrir, então. Eu adoro esse pacote rosa deles. Eu estou tentando só não mostrar meus dados, porque acho que tem tudo aqui. A gente vai abrir com o meu estilete. Ainda não abriu os outros que eu comprei, mas esse aqui eu gosto muito pequenininho. Mas ele é retrato, ele não para. Não tem como prender. Então, vamos ver aqui o que é que veio. Eu, às vezes, fazia pelo TikTok, mas o TikTok, para mim, pelo menos lá, não dá muito vídeo. E eu acho que aqui no canal fica gravado e tal. Então, é bem... Ah, gente, olha que coisa mais maravilhosa. Vou abrir aqui para vocês verem e aí vou mostrar. Pera aí. Só para tirar esse negócio aqui, ó. Olha isso, gente. Uma cartinha. Oi, Rafa. Estamos enviando dois dos nossos últimos lançamentos, achando que você vai gostar. O caderno é um mimo, com um agradecimento pela parceria e carinho por todo esse ano. Que venha muito mais em 2024. Beijo, Lu e André. Ai, eu estou apaixonada! Eu estou muito apaixonada. Eu vou tirar uma foto antes de abrir para vocês, porque depois eu vou postar. Ai, vou botar um teaser que o pessoal falou assim, é só membro que assiste antes. Vou fazer uma jogada de marketing, meus amores. Tem que ser uma coisa... Eita, que estou com fuma na minha cara. Gente, meu celular está muito sujo. Muito sujo. Eu sempre lembro da Anastácia, da Ana. Quando eu li o celular, que está sempre ruim. Dá uma tristeza. Ai, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha só, eu vou mostrar para vocês a cartinha. Olha aqui, tem um gatinho aqui. Olha, gente, eu estou apaixonada por essa folhinha. Vou guardar com uma... Vou guardar, sabe onde? A minha agenda. Olha. Minha agenda de Friends. Tinet. Olha, vai ter o gatinho aqui. Beijo imenso para a Lu e para a Andréia. Ai, olha. Que linda, gente. Que lindeza. Tinet. Essa embalagem perfeita, que é sempre cheirosa. Olha, gente, eu adoro esse papel. Estou muito feliz. Vamos para mais um ano com elas. Eu sei que vocês gostam das lives também. Então, vamos que vamos. Veio o novo livro da Samantha Chase, maravilhosa, De Repente o Amor. O sonho de Abby sempre foi dançar. Ela ensina balé para crianças no centro comunitário de Silver Bell Falls. Bell Falls, assim, né? Mas deseja muito mais. Ter seu estúdio, seu negócio, sem mencionar conhecer o homem certo e construir uma família. Por quase um ano, fantasiou com Dan Heiss nesse papel. E se ele não fosse tão recluso, poderia ter uma chance. Solidão e Dan Heiss sempre andaram de mãos dadas. Não por escolha, mas por circunstâncias que fugiram do seu controle. E, mais uma vez, tudo muda quando ele recebe a guarda permanente da sobrinha de 5 anos. Ele precisa se adaptar à nova realidade e a ajuda de Abby faz toda a diferença. Esta não é a vida que Dan planejou. Dina planejou, mas talvez seja a mais perfeita de todas. Olha que linda. É bom, com a Samantha Chase. Já li, né, gente? Já investei. Ah, é a Claire Lyden que eu amo. Amo os livros dela. Livro sábio. Olha, onde mora o coração. Amy Stewart sabe que enfrentar a festa de aniversário de casamento de seus pais não será nada fácil. Ela sabe que vai se deparar com seguida de doloridos e muita tensão familiar. Por isso que encontra o Steph Mitchell, uma atriz linda de morrer, para fingir ser sua namorada. Contrato, desculpa. Não vai ser fácil, mas serão apenas 5 dias e com a ajuda de Steph ela pode enfrentar a situação. Amo esse clichê de fake dating. Ela só não esperava que o romance de mentira parecesse tão real. Também não previu que a atração ficaria fora de controle com consequências vertiginosas para todos. E no final ela vai precisar descobrir por que Steph é seu destino e eu sua ruína. Gosta. Prepare-se para um romance repleto de desejo. Um primeiro beijo fora do comum. Eita! Pró para menores, hein? E dramas familiares de Partir o Coração. Tudo ambientado no cenário cinematográfico das terras altas da Escócia. Claire Lydon é a rainha das comédias românticas britânicas. Essa história vai fazer rir e chorar. Eu adoro as histórias dela. Eu já li umas duas, já comentei aqui no canal e entrevistei ela no passado. Olha o caderno, que lindo! Ai, gente. Mas eu amei por tudo. Gente, depois caderno, né? Caderno, uma coisa assim que eu amo de paixão, né, amores? Então, vamos ficar igual. Mas anotações das lives dela, é chique. Lives da Bookmark, então agora tem um caderninho para... Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Será que vai ter brinde depois do pessoal? Ai, eu amei. Amei tudo o que vocês me mandaram, gente. Só a cartinha, os livros. Beijo imenso para a André e para a Lu. São duas queridas maravilhosas, super competentes, que lançaram a Bookmarks com essas autoras incríveis que elas estão trazendo para o Brasil. Beijo imenso. Amei, amei, amei demais. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele seu like, tá? Coloca aí nos comentários quem é a autora delas que vocês gostariam que eu entrevistasse. Dá uma dica aí, gente, tá? Lembrando que eu já entrevistei vários, mas se vocês querem novamente, ela lançou o livro, se ainda não falou desse, coloca aqui que a gente pede lá para ela, a gente mexe os pauzinhos e vê se consegue, combinado? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Eu sei que a primeira é para membro, então todo mundo é inscrito, mas se você ainda não é inscrito, se inscreve. E a gente vai ter muita coisa bacana do dia 24, se Deus quiser ele adquirir. Beijo grande. Obrigada Bookmark. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.